Quando quiser Hoje eu chego declarando o seu fim Na sombrancelha tá tatuado tudo posse Isso é um caralho, você não consegue ganhar de mim Porque eu chego mais pesado do improviso E agora você sente o desligo do mundo É que isso é tempo Presta atenção que você é escroto E depois dessa batalha os dois vão sair mortos Me liga qual faço a improvisação Põe já comem da ocasião Porque vocês não podem rimar E agora o Vargas vai te estraçalhar Quem fala da minha tatuagem Eu jogo as peças na mesa Tu não tem tatuagem porque sua mãe não deixa Conseguindo assim, acabando com a sua história Moleque aqui, pra mim você é um bosta Não sabe rimar, mano Vai pra sua cara porque o Joe chega aqui E acaba com a sua graça Aê menor, cê tá ligado? Cê é por casa e nem eu sou o seu senhor pedal Então paga a minha porvenha Já falei, parceiro, parceiro Cheguei na informação E todo dia eu já chego na minha gastação Aê cuzão, cê é mó ladrão, alivião Cê tá pagando de coisinho Mas lá, tá lá na rua E eu vou falar com cê Eu já cheguei na poesia Eu sou poeta, parceiro Cê tá ligado na minha rima Eu vou falar pro seu Então, não desacredita Eu vou falar, meu mano Então bota na fé na vida Então se liga, você sente o baque Cê tá ligado, dá feita até logo É, é do Tupac Então se liga, tipo, eu não apoio Bota a capeta, dute o pai Faça o dia inteiro, ouvindo o colo Chegando pesado, cê fica, parceiro Bacu, eu não fico compondo Cê tá ligado, agora todo mundo fica me olhando Tá ligado, a rima é incomum Pode ajudar esses dois Cê tá ligado, não dá um Chegou a hora de eu te amassar na resposta Ainda bem que minha mãe deixa eu fazer rap Pela cara com esses bosta Porque cês são os membros, não Deixa eu te mandar a improvisação Mano, cê tá ligado que eu vou chegar assim Tá ligado agora, mano Aqui eu causo o teu fim, mano Você aqui, mano É bota, é bota Sua mãe tem vergonha de você, seu bosta Aê, meu parceiro Já cheguei, um salve pra essa bota Vou falar com cê Ele tá viva, mas não me bota Vou falar com cê Essa porra é nossa história Vou falar e vou falar Que eu já cheguei pra fazer bota Então se liga que o bagulho é sem caô Parceiro, sua rima é mais decorada Eu sou short do camelô Então se liga, esse aqui é o meu rap Cê tá ligado, a gente vai chegando aqui É sem estresse Terminou o primeiro round Terminou, começa Vai Vai Ó Ó Ó Então se liga que essa aqui é a proposta Cê tá ligado, infelizmente ele tá te carregando na costa Cê tá ligado, eu vou sair ileso Cê tá ligado, eu nem sei como esse cara Dota o peso Então se liga parceiro Que o rap é improvisado Cê tá ligado, tudo que eu falo que é detalhado Então se liga parceiro Esse aqui é o baile Vai embora daqui parceiro Vai curtir o seu restante Aí meu parceiro Cê falou da minha proposta Eu vou falar minha proposta Vai pra lá mano, vai pra lá São bosta Eu vou falar parceiro A rima tosa Aí se liga meu parceiro Você tá meio lost na sua tosa Vou falar pra você Então eu te dou um bosta Aí parceiro Cê tá ligado A minha proposta Aí parceiro Tá ligado Vai verdadeiro e cru Eu vou falar pra você Faço meu trabalho Na minha proposta Cê se tô aqui Eu sou ladrão Você é um bosta Vou chegando assim Logo acabando com a sua história Mano Fica me olhando Enquanto o Joe Pega o mic e segue Te deixando mano Cê tá ligado Aqui eu sou sujeito Eu sou cria de rua Cara bem pra mim é fome Olha só tiozinho Tu tá passando vergonha Volta pra sua casa Porque tu não manda da boa Aí Eu vou chegando na central O shorts pode ser do camelô Mas o rap é original Porque ele porém é a qualidade Cumpade Presta atenção Que eu não passo Pra parte Pela metade E hoje Eu vou matar esses bosta Na rima Porque Vargas no mic Ele causa chacina E eu vou causando Aqui a destruição E hoje eu mato esses dois Vé Vé Tu tá ligado Vou chegando na conduta Então se liga agora Parceiro Já apresento a nova grupa É tipo assim Se você não reclame Essa é nova busca Tá ligado Um chupa e o outro não Aí Meu parceiro Você quer falar de história Eu vou falar a história Que a porra do SB não é o dó Eu vou falar pra você parceiro Mano Vou falar parceiro Largo tudo no macete Aí parceiro Vai pra lá Tipo assim Tu quer ser original Mano Não desmerece Volta pra sua casa Mano E vê se vence Não sabe Argumentar aqui Você tá ligado Agora eu vou chegando Caso no teu fim Porque aqui moleque Você não manda vem Tá ligado Pra mim Você não passa de um zé ninguém Aí mano Isso é escroto Hoje eu só volto pra casa Quando esses dois Pela saco Tiver morto Porque eu vou fazendo aqui O meu freestyle ali em Dubai Timo até em Braille Tem mais Braille embaçado Não é fácil não Que bonitinho eles aplaudindo Eu fico até emocionante Família Vocês ouviram Vocês estão ligados Pela ordem Barulho para Tanto esqueci o nome dos dois Alison e Joe Barulho para Alison e Joe Barulho para Vargas e Eduardo Por vocês 1 a 0 Joe e Alison Desculpa A cabeça tá foda Jurados em 3 2, 1 Alison e